Eu sei que vou te amar Por toda minha vida vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A esperar de viver ao lado teu Por toda minha vida A esperar de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida A esperar de viver ao lado teu A esperar de viver ao lado teu A esperar de viver ao lado teu Eu sei que vou te amar 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 Eu sei que vou te amar